E a Polícia Federal de Presidente Prudente apreendeu nessa madrugada um caminhão com 5 toneladas de maconha. Essa já é a maior apreensão de drogas no Oeste Paulista no ano de 2016. A droga vinha, como sempre, do estado de Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista. A quantidade impressiona. Mais de 5 toneladas de maconha. Tudo estava nessa carreta, escondido debaixo de uma carga de farelo de trigo. A retirada dos fardos envolveu o trabalho de vários homens. A Polícia Federal abordou o motorista num posto de combustíveis na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, ainda de madrugada. A Polícia Federal recebeu uma informação que possivelmente haveria esse deslocamento do tráfico de entorpecente na região. As equipes saíram nas rodovias e tivemos sucesso dessa vez. Segundo a PF, o motorista de 33 anos não demonstrou nervosismo e também não deu informações de quanto receberia pelo transporte. Ele disse apenas que vinha do estado de Mato Grosso do Sul e o destino seria a capital paulista. A gente sabe que é uma rota, a gente sabe que a gente tem excelentes rodovias que ligam em as principais capitais do Brasil. O cheiro é muito forte. Ele colocou alguns sacos de farelo de trigo em cima para disfarçar o caminhão, para justificar o transporte que estava sendo feito. Mas era só uma camada de sacos e o pequena sequência ali embaixo realmente tinham todos os tabletes. O destino era a capital paulista e quando chegasse lá a droga seria distribuída para vários pontos na cidade de São Paulo e também na região metropolitana. A polícia está em cima, está acompanhando em todos os casos e esse tipo de denúncia é importantíssimo, é fundamental. Sem esse tipo de trabalho da inteligência com também a denúncia anônima feita por telefone, fica difícil ter acesso a esses traficantes. O detalhe que eu sempre falo e gosto de reforçar, enquanto não tiver um trabalho feito nas fronteiras em conjunto com polícia federal e polícias estaduais, não adianta gente, a droga vai continuar passando de um estado para o outro e o tráfico vai continuar existindo. Isso também sem falar da droga que vem de fora, países que fazem fronteira com o Brasil acabam entrando livremente, passando tranquilamente e essa droga circulando em todo aqui o nosso país.